Por exemplo, colaborar, às vezes a gente vê vandalismos que realmente só trazem prejuízo. Não, desnecessários, atos desnecessários. Mas aí vem a questão da educação, e a educação tem que começar já desde casa. Eu costumo dizer assim, se o povo tivesse a consciência de que se ele tivesse mais o cuidado de jogar o lixo, no lixo, reciclar o lixo, a gente evitaria tanta despesa para o governo e evitaria todas essas catástrofes, essas tragédias que acontecem por causa do lixo, e muitas vezes porque ela também vai procurar se abrigar ou morar em áreas de risco, em áreas de perigo. Então, na verdade, as pessoas têm que procurar, mesmo com pouca condição, buscar o melhor lugar possível. Enquanto não tivesse, sei lá, buscar junto ao seu parente, alguém que possa dar uma força, né? Ou exigir também do governo se organizar, exigir no governo menores condições para poder habitar, mas habitar com dignidade e poder adquirir uma habitação digna. Mas você veja, eu vejo que hoje as nossas crianças, elas já recebem informações que, por exemplo, na nossa época nós não tínhamos. Então, nós já estamos formando um público, não é? Através das crianças, já com essa questão do meio ambiente, e eu acho isso muito importante, né? Estamos recebendo notícia aqui que o Rodrigo Tavares está mandando um abraço para nós aqui. Ô, Rodrigo! E devolvemos esse abraço muito forte para você, Rodrigo Tavares. Obrigado, hein? Obrigado, né? É tão gostoso a gente saber que tem pessoas que têm esse carinho de estar falando com a gente, não é? Exatamente. Então, eu vejo assim, que é importante e nós temos essa visão que a família tem que ter o seu papel, né? A escola tem que ter o seu papel e assim vai sucessivamente organizando cada espaço para que a gente possa, né? Eu tenho trazido aqui algumas pessoas e tenho falado muito e chego a uma conclusão, sabe, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que essas entidades, sejam elas públicas ou privadas, as ONGs, as associações, eu acho que elas deveriam elaborar mais trabalhos de realmente estar conscientizando, informando, educando mais a população, fazendo uma certa prevenção de atos que muitas vezes a população comete, até por uma necessidade, que a turma justifica tudo, é, mas a necessidade levou ela a fazer aquilo ou aquilo outro. Isso não justifica. Eu acho que essas pessoas viviam, ao invés de quando, depois que acontece a tragédia, né? Ir lá querer já fazer aquela parte social, aquela parte humana, é necessário se fazer, mas se houvesse a prevenção antes, a gente evitaria essas coisas da repressão que vem depois, e aí vai lá ajudar com cestinha básica, cobertor, colchão, quer dizer, depois que acontece a tragédia, não, nós temos que orientar as pessoas para que elas evitem exatamente de acontecer essa tragédia, porque você falou agora, as crianças, apesar de estarem conscientes, elas têm consciência, mas elas não têm por onde ir, porque elas estão ali, dependendo do pai e da mãe, os velhos, que também já perderam as forças, também dependem dos que têm força, e esses acabam sendo as maiores vítimas dessas tragédias. Com certeza. Mas você sabe que é o papel da ONG, seria o papel da ONG esse tipo de trabalho. E a prevenção, eu diria que é a palavra de ordem em todos os sentidos, seja na saúde, seja na questão moral, em todos os sentidos. Nós temos que trabalhar com a prevenção, não com a repressão. Exatamente. Só depois que é aquele ditado, que nós brasileiros só trocamos a porta depois da arrombada, não, nós temos que consertar, colocar uma porta direitinho, deixar ela ajustada para poder entrar e sair tranquilo, depois que a arromba que vai trocar, depois que a tragédia acontece. E também, eu diria assim, através dessas ONGs que você fala, o que é importante também é ter trabalhos em que as pessoas possam, não é, aprender a criar, e poder se desenvolver e não ter que se submeter a essa situação de ter que ficar, né? De receber esmola, receber ajuda. Com certeza. Não que seja... Não que não seja bom, isso é bom. Sério, mas eu acho que as pessoas, elas têm que saber... Mas não é, é muito paliativo esse tipo de coisa. Exatamente, porque não resolve, não é? Não resolve. Porque a pessoa, ela ganha algo, mas aquilo vai se deteriorar. Ao passo que se ela trabalha, se ela consegue ter um trabalho, se ela consegue ter um rendimento... Ela vai ser mais feliz, ela vai comprar aquilo que ela gosta... Vai ter orgulho de conseguir pelo seu trabalho. Com certeza, e quando aquilo se deteriora, ela vai ter recursos para comprar novamente. É isso que nós precisamos fazer das pessoas, não é? Eu sonho com um país melhor assim, né? Eu também. Esse é o país que eu quero. De paz, harmonia, de solidariedade, mas principalmente a fomentação do trabalho. Porque o trabalho é que dignifica o homem, né? Com certeza. E de valores que eu acho que são fundamentais também, né? De respeito, que eu acho que é fundamental. E outros mais que parecem que ficaram meio perdidos, né? A questão, por exemplo, mesmo de família, né? Acho que a família é fundamental, respeito aos pais, entendeu? O pai ser aquela pessoa que vai estar orientando, né? Tem que ter essa formação, tem que ter esse... Muitos pais, às vezes, ficam perdidos, né? Não sabem se podem, devem ou como fazer. Veja bem, eu acho que Deus nos dá uma criança para que a gente cuide dela. Para que a gente desfaça com que ela se torne uma criança saudável. Então, quando necessário, é importante, né? Dar a informação correta, né? Fazer os consertos naquilo que a gente vê que os caminhos estão, né? Indo de forma errônea. Porque é o futuro dessa criança, é o futuro desse homem, é o futuro desse pai. Mas eu queria aproveitar a oportunidade. Fala muito, né? Não vai chamar mais. E aí E aí E aí